Bonjour Paris! Estamos aqui, hoje é sábado e a gente tá indo pro metrô pegar... pegar o metrô pra onde? Pra Praimark! Gente, eu vou na Praimark e aí a gente vai fazer compras lá quer dizer, a gente espera que a gente vai fazer compras aqui gente, olha só, eu e o Renzo a gente veio num shopping aqui que é afastado de Paris é do centro de Paris, ele é outra zona na verdade e aí eu vou deixar o endereço direitinho de qual foi a estação, olha pra nossa loja de qual foi a estação que a gente pegou pra vir aqui e aí o que acontece, tem todas as lojas que tem no centro, só que aqui não é centro, tipo, mais afastado daí, provavelmente é mais barato e aqui também tem Praimark, que é tipo, a loja e departamento mais barata do universo então eu super recomendo pra vocês esse shopping que eu vou deixar o endereço direitinho lá no vlog, aí quando a gente sair da Praimark, a gente conta se é barato ou não, né? a gente foi na Praimark compramos muito, né Pri? vou mostrar aqui, olha Renzo falou que não ia comprar nada, tem duas sacolas dele, duas sacolas minhas, agora a gente tá aqui na... como que é o nome? Brioche do Rei 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 do Louvre do Louvre e a gente não entendeu nada porque a gente pegou o metrô e saímos dentro de um shopping e a gente não saiu em cima do Louvre ó, daí tem esse negócio aqui Renzo ali filma aí amor a gente a gente não sabe como que a gente chegou aqui sabe não é? não, por dentro do shopping não porque eu esperava chegar por fora então a gente não viu ainda a pirâmide o lago, essas coisas, entendeu? mas a gente vai entrar por aqui mesmo a gente vai entrar por aqui mesmo a gente vai entrar por aqui mesmo e aí 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 o Museu do Louvre é muito grande, né? então acho que todo mundo ouviu falar que pra você conhecer o museu inteiro você não consegue nem uma semana, sabe? e aí por exemplo todo mundo ou a grande maioria vem pro museu pra poder ver a Mona Lisa e aí existem vários tipos de entradas que levam você no que você quer ver mais rápido entendeu? aí você procura a entrada que tem a Mona Lisa e entra senão você vai ficar rodando pra sempre a gente pagou 30, não, 15 euros cada um e eu queria entender porque que não tem ar condicionado aqui dentro que tá sentindo muito calor e não tem ar condicionado ó esse quadro imenso fica na mesma sala que a Mona Lisa e por sinal esse quadro é muito mais interessante que a Mona Lisa eu não sei porque que a Mona Lisa é tão famosa mas eu vou procurar saber a história mas enfim a Mona Lisa mesmo famosa minha amiga tá ali ó é tão pequenininho o quadro que que eu vou levar vocês aqui é a mão da Cataluza não sei não olha am truque um broma gente olha como como eu e Renzo somos Grudados, né? Eu tô aqui e eu tô vendo a cabecinha dele lá na ponta Deixa eu ver quem tá mostrando Ó Olha ali, ó Acho que ele tá me procurando Gente, assim, eu acho que o museu É uma coisa muito pessoal lá Pra mim Não é tão legal, não me encanta tanto Mas se você vai usar a história Essas coisas Pra você vai ser bem interessante Mas pra mim Nada demais, olha quem encontrei Nada demais, não tem nada demais O quadro que fica na frente dela é muito mais irado do que eu É legal porque é Mona Lisa É, porque é Mona Lisa Mas enfim, eu não... Por exemplo, se eu voltasse aqui eu não entraria de novo E estamos na África A pretinho África Yoyo Salvador, meu amor Toca mesmo na parada Espera Aí, você Isso é um louvre, hein, galera Esse aí tá de sacanagem Alguém trolou isso aqui, não é possível Olha essa arte, preto Olha essa arte aqui Olha essa arte aqui Você tá zoando, cara Não, isso aqui é... Ah, é uma mulher, porra Aí E agora a gente vai tentar ir no Jardim de Luxemburgo Que eu particularmente não conheço Estou ansiosa E a gente vai também na Basílica de Sacré-Cœur É assim? Sacré-Cœur 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 Estamos no Jardim de Luxemburgo E a gente pegou um metrô lá do Louvre E viemos aqui pro Jardim de Luxemburgo E a gente acabou de entrar aqui E parece ser bem bonito Mas não tenho opinião formada ainda É mais pra dar um relax, meu irmão É Estamos aqui na Basílica de Sacré-Cœur Boa E mostra a escadaria lá É bem alto E só uma coisa O bairro não é tão legal É meio feio A gente ficou, na verdade, um pouco receoso de vir até aqui E aí a gente ficou preocupado também de ficar escuro e voltar Então a dica é Venham cedo Porque não é perto do metrô Pelo menos a gente não deixou perto E o bairro é um pouco suspeito Mas aí a gente vai subir E quando tirar lá em cima A gente filma mais Já tô cansada antes de começar Só tô cansada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Basílica do Sakuka Foi um dos lugares mais rirados que a gente visitou Muita vibe, a galera fica sentada na escadaria E é muito legal, né, filho? Nossa, foi muito legal, sério Não tem como deixar de ir, tá? Tipo assim, todos os lugares são irados Então não tem como falar que é o mais irado Mas é, tipo, muito legal Quando a gente chegou, a gente chegou pela lateral da igreja A gente não chegou pela frente E aí se você não quer subir muita escada Dá pra você ir pela lateral Que tem menos escadas, mas pela frente é mais bonito Vou mostrar pra vocês Ó galera, esses são os famosos africanos Que ficam colocando a pulseirinha no braço E depois cobram uma nota Então Não, não deem conversa Só fala Só fala o que? Fala nada Merci Não fala nada Dicas do Renzo Carletti Eu tinha acabado de falar dos africanos A gente foi descer da Sacre Can E aí o africano foi super grosso O Renzo tentou botar a pulseira no braço dele E o Renzo fez tipo assim E aí ele, acho que mandou o Renzo se fuder em inglês E eu olhei pra trás, tipo Dom, tanto Mas é isso, galera Só não dá ideia que Eles são ilegais aqui Então eles têm medo de confusão, saca? Ó, Hotel Victoria É o hotel que a gente tá ficando A nossa diária ficou Diária eu não sei Mas os três dias Nossa, nem lembro 164 euros Não mais 164 euros pra cada um Três dias Ó gente, vocês chegam aqui no quartinho E tá uma zona Porque a gente chegou das compras E saímos direto Isso aqui é a compra da Primark Aí uma cama de casal Tudo bonitinho Aqui tem uma janela Com vista pra outros hotéis Aqui tem uma escrivaninha Uma televisão Tem um lugar pra colocar a roupa ali E aqui tem um banheiro Muito pequeno E minha calcinha tá ali Então não reparem E olha o banheirinho Olha o negócio Mas é super tranquilo E a gente tá gostando E aqui tem um espelho também Vai Terceiro dia em Paris Hoje aprendamos Fizemos uma longa caminhada Tchau Tchau Obrigado.